Olá meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é vídeo de lavando roupas, mais resenha de sabão e amaciante. Inédito, eu ainda não usei essa marca, então achei válido trazer a resenha pra vocês, o que eu achei. Se você gosta desse tipo de vídeo, gente, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar um comentário aqui abaixo. Aproveita e comenta, você já usou esse sabão, você gosta dele? Comenta aqui abaixo. Dá uma passadinha lá no Instagram, gente, esse é o link. Sempre posto coisinha do dia a dia lá no meu Instagram, então aproveita e me segue. Dá uma passadinha também lá no TikTok, tem bastante vídeo de lavando roupas, de rotina, enfim, coisinhas do meu dia a dia. Então dá uma passadinha lá no TikTok. É esse o meu arroba e todos os links estão aqui na descrição. Então bora começar mais um vídeo. Pra colocar aqui então o tanquinho pra encher, já dei uma pré-lavada nele e a água tá meio amarelada, tá, gente? Pelo menos até ontem tava. Hoje eu vou ver como que ela tá. E também, mesmo que ela esteja amarelada, eu vou ter que lançar a roupa, gente. Porque se eu for esperar a água ficar transparente, ela não vai ficar. Parece-me que hoje tá mais clara. Ontem tava tipo laranja mesmo. Mas enfim, vou deixar encher aqui pra gente ver que ficou que vai ficar essa água. E obviamente pra gente não é muita roupa, né? Pra ter uma fecha do calor lá. Acredito que esse seja o pior dia, gente. Tá nem laranja, gente. Tá marrom. Na imagem tá mais clara do que vocês estão vendo. Mas ó, tá bem mais escuro. E é isso. Ninguém merece, viu? E é isso, gente. Já tem mais ou menos um mês que essa água tá assim. Hoje eu acredito que foi pior. Mas é isso. Ou lava ou lava. Essa água, né? Fazer o quê? E essas são as roupas que eu tenho pra lavar hoje. Tem mais tapete de banheiro e tapete de cozinha. E não tá aqui junto porque eu não misturo com roupa. Mas então eu tenho essas roupas aqui da gente de casa. E tenho essas aqui do Otto. E é isso. E a duplinha que eu vou usar com vocês hoje é essa aqui. Sabão Suprema e Amaciante Mom Biju. A resenha hoje é de sabão inédito aqui no canal, né? Eu tinha muita vontade de testar esse sabão aqui Suprema. E aí comprei lá na Amazon. Foi 27, eu acho. Mas já vi ele de 26 também. Eles dizem aqui que é sabão Suprema para roupas brancas e coloridas. Ele é lava roupas líquido. Ruteação 5 litros. Ele tem um cheirinho muito bom. Eu já usei na máquina, tá? Gosto muito de usar sabão líquido na máquina e sabão em pó no tanquinho. Mas isso não quer dizer que eu não use sabão em pó na máquina e sabão líquido no tanquinho, tá? É o caso de hoje. O Amaciante é esse daqui da Mom Biju Perfumes. Já usei o vermelhinho. Hoje eu vou usar esse aqui azul. Ele diz que tem mais perfume. Esse daqui eu paguei R$3,99. Então bora resenhar essa bonitinha aqui no canal. Horrível, né, gente, lavar roupas assim, mas fazer o quê, né? Vou colocar uma tampinha do sabão aqui, ó. Já havia comentado, o cheirinho é bem gostoso. E ele tem essa consistência. Já fez um sabãozinho aqui, porém eu vou colocar algumas roupas já, tá? Pra gente ver se ele com a roupa ele também vai fazer espuma. Sendo que a primeira água eu sempre coloco as do Otto. Então eu vou colocar aqui, ó, roupinhas de bebê pra quem não sabe o Otto. Meu bebê tem dois anos, tá? Ruim colocar roupa branca nessa água, mas não tem outra, galera. Ou é essa ou é essa. Qualquer roupa branca fica. Recebi também, gente, que ela mancha a roupa. Além de deixar encardida, ela mancha. Nossa senhora, olha isso. Gente, olha isso. Meu. Tem alguns dizendo que é agora, por causa do tempo da chuva. Já aconteceu, gente, anos passados. Não é a primeira vez que eu reclamo disso no canal, mas... Tá muito contínuo, sabe? Não é uma vez ou outra como acontecia antigamente. Tá direto assim. Imagina tomar banho com essa água. Vou colocar aqui mais sabão pra gente colocar mais roupas. Sou muito fã de eu lavar roupa no tanquinho com sabão líquido, não, gente. Mas eu lavo, né? Bora pra mais roupas agora. Nossa, o cheirinho de esse alho é muito bom. O cheirinho desse sabão é muito bom. Nandoi sabe colocar gente aí, porque o que não tem. Música A espéiola. Música Se inscreva. O cheirinho dele é muito bom. E lembrando que ele não é um amaciante concentrado, tá, gente? É um amaciante tradicional diluído. Coloquei aqui uma tampinha, então, né? Porque para as roupas do outro eu não gosto de colocar muita coisa. Porque a roupinha de bebê e tudo mais eu vou deixar aqui agir por uns 3 minutos. Depois disso, aqui já bateu esse dia-a-dia, né? Que eu coloco no dia-a-dia. Isso aqui ficaria de molho e iria pra cá. Mas aí eu fico voltando aqui, ó, várias vezes. Porque pra mim mais importa bater do que propriamente ficar no molho. Ah, quantas vezes você bate por roupa, gente? Depende. Depende da roupa, depende do meu tempo, depende do dia, depende do clima. E vai bater mais uma vez. Exposenciou essa caixa aqui, né, gente? Que ela fica aqui fora, ela tem mil litros. Aqui em cima nós temos duas. Uma de mil litros e uma de 500 litros. Aqui fora tem essa de mil litros. Aqui dentro da casa da minha mãe tem uma de 500 litros. Olha a cor dessa água. Não sei se vocês conseguem perceber porque a caixa é azul, né? Mas tá bem barrenta. Ah, mas por que vocês têm tantas caixas d'água? Pra quem não sabe, eu moro na Paraíba e aqui tem racionamento de água, tá, gente? Agora tá saindo mais. Semana passada, acabou na quarta-feira. Só veio voltar água no domingo, tá? Então, hoje seria o último dia que eu teria pra lavar roupa. Tô imaginando aqui duas situações. Eu vou falar rapidinho pra vocês porque, afinal, esse vídeo não é pra eu ficar falando sobre água. Eu tô imaginando uma mãezinha que tá grávida, que tá lá com suas 30 e poucas semanas e vai lavar as roupinhas do bebê nessa água. A gente tem que lavar as roupinhas do bebê, né? Do choval. Tô imaginando a mãezinha que vai lavar a roupa, as roupinhas branquinhas, a coisa mais fofa, que vão ficar amareladas. Tô imaginando essa situação. Uma outra situação de uma pessoa que, sei lá, saiu, saiu uma roupa super arrumadinha, super chique, branca, e vai ter que lavar nessa água. Vai ficar amarelada. Você não colocou uma água pra descansar por vários dias pra poder lavar essa roupa? Por quê? Pra lavar roupas, ser menos prejudicial pra nossa saúde, pra praticidade, pra ser rápida, tem que ser a água da torneira. Poderia ter colocado numa caixa, deixar a água lá por uma semana pra poder ir lavar a roupa, mas eu teria que puxar a balde. Aí minha coluna já era. Então, gente, não tem pra onde correr. Tem que ser com essa água mesmo. Fazer o quê? Que bom que não manchou minha blusa, gente. Talvez seja porque era a primeira água, né? Primeiras coisas que não acharam que era a primeira roupa, né? Na água mais suja. Agora já tem sujeira de roupa mesmo. Então pode ser por isso que não tenha manchado. Então pode ser por isso que não tenha manchado. O loucaço que eu bati agora é para enxaguar e centrifugar aqui na máquina. Minha, você usa muito produto na sua roupa. Se você usar um bom sabão, não há necessidade de usar tanto produto. Gente, eu gosto de usar coisas a mais. Já comentei com vocês. É só vocês não usarem na roupa de vocês. Na minha roupa eu uso o que eu quiser, certo? Pra quem tá chegando agora, eu gosto de usar o pinho só porque ele ajuda a desinfeitar a roupa. Sobretudo com uma água dessa, né? A gente nem sabe de onde vem essa água. Gosto também de usar o vinagre porque ele ajuda a tirar o sabão da roupa e ajuda também a questão de germes. Principalmente lavando roupas aqui na máquina, que a gente sabe que só fica tan, 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 tan. Ou seja, a roupa não sai tão bem enxaguada quanto que eu queria. Nem tão bem lavada. Por isso que eu prefiro lavar no tanquinho e vir enxaguar na máquina e centrifugar, tá? Mas aí vocês fazem da forma que vocês quiserem. Eu faço da forma que eu quiser e tá tudo bem. Eu faço da forma que vocês quiserem. Gente, essas ficaram amarelas ao extremo. Então eu coloquei um pouquinho de coro aqui, ó, pra ver se dá uma clareada, né? Aqui, ó, terminou de bater. Já é a terceira vez que tá batendo. Gente, olha só. Abri até aqui pra vocês verem. A água tá clarinha. Graças a Deus, gente. O lado seja o nome do senhor porque, né, pra manchar nossas roupas aí não rola. Essas aqui realmente mancharam e não tá saindo, gente, com água sanitária. Só serviu pra tirar a tinta lá do bordadinho do lado. Infelizmente. Manchou. Vou enxaguar aqui, gente, só que encheu demais. Eu já estraí da conversa com meu esposo. Eu peguei a mangueirinha e coloquei aqui, ó, nesses dois baldes, porque depois ainda tem as toalhas e lençóis pra lavar. Trás não, porque os lençóis eu adiantei segunda-feira, mas tem uma capa aqui do sofá. Olha isso. Que eu acabei de perceber. Manchou a camisa do meu esposo. Acho que foi só essa que manchou. Vou colocar a amaciante aqui, ó. Mas eu gosto de passar esse amaciante porque deixa um cheirinho muito bom e ele gosta dessa fragrância. E vamos ver só o quanto pra ele, essa daqui. Gente, olha só. Eu vim esfregar a roupa. Não sei se foi água sanitária. Eu sei que esfregando ela na mão, saiu toda a mancha. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Tô vendo que tá bem branquinha, né? Como ela estava. Estava igual essa, ó. Estava assim. Toda manchada, né? Por conta da cor. Então, ó. Eu vou esfregar aqui agora. Eu vou esfregar aqui. Eu tô torcendo aqui na mão essa roupa do enxágua aqui do meu esposo. E vou aproveitar pra lavar algumas toalhas, manta de sofá que eu tenho pra lavar, tá? Tchau. 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 já tá o do sabão mesmo. Então tá derramando aqui a água agora. Lavar aqueles, porque aqueles colocam tinta, então tem que lavar separadamente. Tô aqui na luta pra tentar terminar essa roupa. Muita roupa e o sol agora tá muito forte. Tô tentando terminar aqui a roupa, né, e postei lá no Instagram, tal, da água, né. Algumas seguidoras respondendo, sempre reclamando, né, da água também. Foi uma do interior do Pernambuco, dizendo que tá do mesmo jeito, agora uma do interior do Ceará. Então acredito que seja o Nordeste mesmo, e essa questão aí das chuvas e tudo mais, né. Mas enfim, bora ver se melhora essa água, porque tá difícil. Parece que agora ela tá um pouco menos marrom, sabe? Parece que tá mais pro laranja. Meio dia e meia, finalmente terminei a roupa. Vou mostrar agora tudo pra vocês. Foi muita roupa, gente. Tchau. 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 Gente, lavei a roupa na quarta-feira. Hoje é domingo, dia que eu vou postar esse vídeo pra vocês e vim dar uma atualização da água. Gente, ela tá mais clara. Quarta-feira, realmente, a água tava muito escura e logo na quarta-feira à noite já faltou. Eu vou tá ontem fraca, hoje também não tá tão forte. Duas fraldinhas que mancharam e a camisa do meu esposo esfregando, eu consegui tirar. É como se a água tivesse barrenta e bate na roupa branca, você esfrega e sai. Consegui recuperar. Falando aqui do sabão Supremo, que foi o sabão que eu gravei aí a resenha pra vocês, né, gente. Gente, que sabão bom. Conseguiu lavar as roupas do meu esposo, gente? Já passou no teste. Porque as roupas dele são muito sujas, mas eu não consegui lavar com esse sabão, tá, gente? Coloquei quatro tampinhas. Já de ser muito sabão, tinha bastante roupa também, então deu super certo. O sabão é super cheiroso. Ele tem um cheiro suave, mas o cheiro de limpeza, aquele cheirinho que eu amo na roupa. R$27,00 em cinco litros e eu compraria novamente. O amaciante é um amaciante diluído, tá? Ele é, digamos, até, ó, molengo demais, mas tem um cheirinho muito bom. Eu já testei o vermelho da Bombril e ele é melhor que esse daqui da embalagem roxinha. O vermelho é melhor, eu indico mais o vermelho que esse aqui. Espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo, meus amores. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal. Um big beijo no coração de vocês. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.